O sangue, com som único, do DJ, Tom Máximo. Bora começar, né? Mas eu vou começar nesse jeito aqui, ó. Só pra você, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Uou, 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 uou. Bota a mão no fogo por essa paixão. Pois é que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Uou, uou, uou. E eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Esse é o canal Batidão do Pará. Inscreva-se e fique sempre atualizado. Você tem gata branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. E o que que é, bebê? É tanto amor que esqueço até de mim. Cansei de ficar sozinho. Na rua não tem carinho. Oh, uou, uou. Caramba! Me leva pra casa O amor sempre fui contido E agora estou perdido Me leva pra casa Aqui Tive que perder você Cadê que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado E hoje? Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não vale? Não vale nada Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Caramba E todo caso eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar E amigo Netinho Alô Netinho Um abraço pra você Lá do Dinâmico Está aqui com a gente E quando alguém conquistar o seu amor E aí, meu prefeito Meu prefeito, irmão, está aqui com a gente Um abraço Acho que sem perder Ele está todo de Carabao hoje, meu irmão Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Carabao! Se é hora de ir, então não vá Se é claro Esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer É pra dançar com ela E se o vento hoje Só pra seu favor Eu não guardarei a dor Vê, senhor! E aí, meu amor! Eu acho que sem perder E não será a primeira vez Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Vai! Serei o meu perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir Carabao! O primeiro refúgio É pedir um café Que vem amar com quem te mentir E amigo Nilson Pala Está aqui com a gente Foja o abraço aqui do Tom Máximo Mas não há conto Alô, Vigilho! No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Esses flores convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora Joga! E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você Tem homem que tem coragem De ligar pra ela Quatro da manhã Que coragem você tem De me ligar Carabao! Às quatro da manhã Pra me falar de amor E aí, bebê? O que você tomou? Carabao! Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz Não você Joga de caça não E me deixou Pegar as tuas coisas E vir morar Na minha vida Não tem caras Tu tens cara De tudo que eu sonhei E aí, DJ Gordo, pressão de caça não Vou ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Acho que eu vou mandar o Matso passar Mais um mês pra lá Que quase caímos Mas olha nós É só o milho da pipoca Nós dois somos humanos Sorrimos E a amiga Everaldo Pescado E a sua rainha Olívia Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Onde é a lua, Marcelo? Em direção A lua Toca, DJ Dó Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar Garabal Carabal Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Se ela quer procurar Do seu celular Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar E aí, Tiaguino Doteiro E as irmãs Gabi Iglesias e a Thaís Do Espaço Monteiro Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E a Big Yuri das Ressinhas Dá um andar aqui da Vila Luiz Aqui Eu sou maluco Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora entendi O brilho das estrelas É Tia Marta já bailando, meu irmão Foi difícil conseguir Como é que é, papai? Livra desse amor assim Por você não sofro mais Hoje deixei tudo pra trás Não mereço o que eu faço Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Espero que saibas que tudo que é sido por ti E aí, amor? Amor é meu, é vero. Que te amo, amor é meu, é vero. Que te amo. Romarinho da 150 e a sua primeira dama, Janis. Oh, italiano, um brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. DJ Tom Máximo. Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor. Agora não existe nada pra me consolar. Você jogou fora o amor que eu te dei, fez da minha vida o inferno. É a volta do anzol, meu amor. Diz pra ele. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. É canal Batidão do Bala. Inscreva-se e fique sempre atualizado. Meu amigo Rodriguinho das Teses e a Loura, Pop e o Paulinho Digital. O Sando da Polícia e a Mônica, aqui do Carabao, pode crer. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez o romantismo se perder. No lugar de carinho, os brigas foi que restou. Como é que é? Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Te amo. Preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Te amo. E o amigo Cláudio, o Eric, a Elisa, a Sandra. Não deixarei que o nosso amor chegue a existir. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual o teu jamais vou encontrar. Não conseguirei ficar. Minha amiga de manhã. Vera da Vila. Da Cuva. Curtindo o Carabao. Um pique. Aqui. O Furioso. Prefiro estar contigo só. Meu amor. É só você, meu bem. Que eu sei amar. Eu amo você. Amor eu não consigo. E aí, fovão e a sua mulher, Carol. Você, meu bem. Dilma Bruno, de São Francisco, do Pará, está na área. Eu me entreguei ao seu amor. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Do teu amor, Tom Máximo. Sei que quando eu me for, você vai chorar. DJ Tom. O que eu vou para sempre, pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E o calor do teu corpo e a noite de desejo. Atenção aí, Luiz. E a gente se amou. Os secretários, por favor, trazer aqui água. Aqui pro Tom Máximo. E ali no nosso House Mix. Por favor. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar. Só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Nunca vi tanta lábia. Essa mulher é uma coisa séria. Tris Lopes. Amor é uma coisa séria. Amor é uma coisa séria. Amor é uma coisa séria. Fiquei com a história séria. Fiquei com a história que contastei. Digital influência. E foi tudo sem querer. Diz, Amanda. Uma coisa vou dizer. Uma coisa vou dizer. O caminho da verdade é tão imenso devias crer. O caminho da verdade é um desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim. Sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Siga meu canal. DJ Tomáximo. E ative o sininho. E a galera do ladinho. E amigo Neco do Poço Lima. E o Bruno Lopes. E o Neto. Mergulhão e o seu boneco. Olha o marcante. Tento te abraçar. Mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu... Vamos lá, filho. Tá igual. Quando eu te conheci. Te traiu? Me traiu. Meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar. Pra te reconquistar. Ela faz e vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Internacional. Só pra lembrar a mortadela. Só pra lembrar a mortadela. Tonto. Mas é claro que o sol. Vai voltar amanhã. Mais uma vez. Eu sei. Escuridão já vem pior. Foi descer gente sã. Espera que o sol. Já vem. Tem gente? Tem gente que está do meu lado. Que você mais deveria estar no lado de lá. Oi. Tem gente que machuca os outros. E aí Edson. Calvesson. E o Alain. Tem gente enganada. Calando o depósito aí. Nazaredo. O fugido. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém com quem confiar. Confia em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. O top DJ do Brasil. DJ Tom Máximo. Fazendo a festa. Tu na área papai. DJ Tom Máximo. O homem do alô. Sacudindo você. E garabeço. Por tanto tempo procurei. Sentir um grande amor assim. Carabal. Procurava por alguém. E o amigo Adriano Marcelo de Garapiaçu. Um forte abraço aqui do Tom. DJ Tom. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho. Te vejo em todo lugar. Toda noite. Toda noite choro. Desejo. Tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Vitor Belo. E o Ronaldo Júnior Jamini. E o Wagner Elvis. O Tiro Carabal. Eu sinto que você não quer. Para Nilson. Tem medo de se entregar. Nilson Bala do Meme Júnior Jamini. Eu sinto que você. E pra onde olho. O cabeçom não faz a área do homem hoje rapaz. Toda noite choro. Desejo tanto te encontrar. Você me faz sonhar. Você me faz sonhar. Partiu o risote. Mas pode me tocar. Só você. Só você. Meu grande amor. Eita morta dela. E passa o tempo que passa. Toma o teu leite. Nem vai acreditar. É você. É você. É você. Meu grande amor. Vira. 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 Tom. 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 Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. DJ Jaguinho. Não vale a pena você se calar. Tom. 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 Alô, meu parceiro Rafinha e o Pedrinho, o Berlândia, aqui. E aí camarão lá do Tapanã, focha abraço, ele trouxe a sua mãe curtindo o carabal. Focha abraço aqui do Tom. Tom Massimo. Porque me machucou, magoou, você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi nocente me fregando loucamente como quis ser tua mulher. Tom, 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 Tom Hoje estamos no setor do César Show, Mortadela. Não sai o café, meu irmão. Vem um pouco de margarina, papai. Alô, Chico. Só um palmo e meio, Chico. Ai. E aí, Marlon. E amigo Júlio da CB. E o Vitão Jambu está na área. Focha o braço. Carabao. E o Vitão Jambu está na área. O Vitão Jambu está na área. E aí, Marlon. Na noite de Diego P, Daila e a Maiara de Cacerão, um forte abraço, Charlie Garcia, Bruno e Denise, lá de Tailândia, Xochó. Esse é o canal Batidão do Para, inscreva-se e fique sempre atualizado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Você que me ensinou, deixou isso bem claro quando me perdeu. Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar. Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada. Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava. Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais. Já sofri, já sofri. Ao som do super impacto, com os abusados do Beira Rio vou curtir.